Dia 21 de março é comemorado o dia internacional da síndrome de Down e infelizmente em pleno século 21 ainda existe muito preconceito. Uma notícia de 2017 chamou a atenção. A Islândia conseguiu erradicar a síndrome de Down no país. É porque na verdade a síndrome de Down não foi erradicada e sim essas crianças foram abortadas. 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down no ventre de suas mães são assassinados. O pior de tudo é a frieza das genitoras. Eu não posso chamar essas mulheres de mães e vocês vão entender porquê. Na matéria do jornal Gazeta do Povo, essas genitoras disseram que não veem um aborto como um assassinato. No hospital universitário de Lanspitali, Helga Sol Olafsdotir é a funcionária responsável por acolher as gestantes que detectaram alguma anomalia cromossômica em seus bebês. E o conselho que esta mulher dá é absurdo. Esta é a sua vida. Você tem direito de escolher como quer que ela seja. Porém, ao contrário do que pensam os eugenistas, pessoas com síndrome de Down podem conviver em sociedade e serem personalidades brilhantes e notáveis. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esta é Fernanda Honorato. A brasileira é a primeira repórter com síndrome de Down no país, atuando no programa especial da TV Brasil desde 2006. Breno Viola, o primeiro judoca com síndrome de Down a obter a faixa preta no continente americano. E é o único lutador com a síndrome a conquistar o segundo dan da faixa preta no mundo. Foi o primeiro competidor com a síndrome a ganhar uma medalha fora do país na Special Olympics. Eli Heimer foi o primeiro portador de síndrome de Down a pisar no Everest em 2012, aos 15 anos. Débora Seabra foi a primeira portadora com a síndrome a lecionar no Brasil e hoje atua em uma escola particular em Natal, no Rio Grande do Norte. A japonesa Aya Iawamoto foi a primeira portadora da síndrome a conquistar um diploma em literatura inglesa em 2008 na Universidade para Mulheres de Kagoshima. E olha que legal, a banda finlandesa PKN chegou à semifinal do Eurovision de 2015, maior concurso de música da Europa. O grupo punk é formado por quatro integrantes portadores da síndrome de Down ou autismo. A verdade é que os eugenistas não querem que você tenha apreço por essas pessoas. Tudo porque, para os eugenistas, desde a época de Margaret Sanger, o mundo deveria ser um lugar perfeito, sem pessoas deficientes, imperfeitas, incluindo os negros, que eram considerados por Margaret Sanger, ervas daninhas. Dani, tenho muito apreço por essas pessoas e eu quero muito ajudar. O que eu faço? É simples. Na plataforma Pátria Voluntária do Governo Federal, você pode escolher o projeto social que quer ajudar. É só acessar gov.br barra Pátria Voluntária.